Olá! Você sabia que o One-Source Tax-One da Thomson Reuters possui o módulo de cálculo da ficha de conteúdo importado FCI? O módulo FCI faz os cálculos do percentual das matérias-primas importadas e consumidas nos produtos acabados, para fins da definição da alíquota do ICMS nas saídas interestaduais, e ainda gera a ficha do conteúdo importado de forma automática para envio ao governo. Além dos cálculos, o módulo da FCI faz a guarda do histórico das informações enviadas anteriormente para a gestão da mudança do CST, caso o percentual se altere entre menor que 40%, entre 40% e 70% e maior do que 70%. E vale lembrar que todos os clientes do One-Source Tax-One têm acesso a esse módulo sem custos adicionais de licenciamento. Gostou dessa dica? Então entre em contato com a Thomson Reuters e saiba mais sobre esse benefício.